Música Uma pós-graduação oferecida pela Escola do Legislativo, professor Wilson Brandão, escola ligada ao Parlamento Estadual. Esta feita na área educacional, pós-graduação em gestão educacional, mais detalhes a partir de agora, com a Expedita Castelo Branco, mestra e também coordenadora da pós-graduação, mais uma que será oferecida pela Escola do Legislativo, professor Wilson Brandão. Um bom dia para você, Expedita. Bom dia a todos, bom dia, senhores espectadores. Nós estamos aqui para falar dessa pós que vamos viabilizar agora, que é uma pós que se dirige a todos os pedagogos, as pessoas de outras áreas interessadas em se qualificar. Então as inscrições estão abertas? As inscrições estão abertas, o curso vai funcionar a partir agora de novembro, portanto venham fazer as suas inscrições e nós estamos aqui para recebê-los. É a primeira pós neste segmento oferecida pela Escola do Legislativo, professor Wilson Brandão, Expedita? Sim, nesse segmento de gestão educacional é a primeira pós, inclusive com duas habilitações, habilitação em administração escolar e docência do ensino superior. Aquele profissional que deseja ingressar no mundo acadêmico, ele está habilitado, depois desse curso, em docência do ensino superior. E também em administrar os antros da educação. A carga horária, como é que está a distribuição? 450 horas dirigidas a essas duas habilitações. E o curso será administrado por quem? Então quais são os mestres, professores que vão administrar essas aulas? Bom, nós temos aqui em Teresina muitos profissionais bons nessa área pedagoga. Nós temos profissionais na Universidade Federal, na Universidade Estadual, nós temos também nessas outras faculdades, como também trazemos profissionais de fora. E o curso será muito bem administrado por quê? Porque os cursos da Escola do Legislativo, hoje, eles são altamente administrados por pessoas qualificadas. São cursos que no mercado, os próprios cursos já demandam a qualidade que eles têm. Qual a expectativa para o início e para o término da especialização, Expedita? Vai começar agora em novembro, final de novembro, e a gente trabalha 450 horas após isso. Quem quiser fazer a inscrição, como deve proceder? Se dirija à Escola do Legislativo, aqui na Assembleia do Legislativo, e faça a sua inscrição. E depois a gente vai informá-lo do dia realmente do início. O curso já tem muitas pessoas, já está praticamente a turma formada. Portanto, venham rapidamente. Eu costumo dizer, a Escola do Legislativo está cumprindo com a sua missão social, que é qualificar o profissional para o mundo do trabalho. Qual a expectativa de quantos alunos vão participar desse curso? 40 alunos. Então, o pessoal aproveita aí o mais rapidamente possível. Venham logo fazer as suas inscrições, para depois não termos que deixar alguém de fora. Tá ok? Qual a importância de uma especialização como essa? Por que a Escola do Legislativo resolveu entrar neste segmento educacional, Expedita? Por quê? Você sabe que na sua situação de tripartição de poder, a Escola do Legislativo, ela legisla, ela administra e ela cria menções de atendimento à sociedade, no sentido de trazer para o mercado pessoas qualificadas. E nesse nível, a Escola do Legislativo, ela faz um levantamento das necessidades para poder trabalhar nessas áreas. Já tem, só para concluir, já tem a periodicidade das aulas, os dias, os horários? Já. O curso funciona de 15 em 15 dias, a partir de segunda, terças e quartas. Aí, 15 dias após, na mesma modalidade, segunda, terças e quartas. Cada mês é uma disciplina. Bom, então, muito obrigado à Expedita Castelo Branco, coordenadora da pós-graduação em gestão educacional, oferecida pela Escola do Legislativo, professor Wilson Brandão. Se você se interessa, você pode procurar a Escola na própria Assembleia Legislativa e fazer logo a sua inscrição. Expedita, um bom dia para você. Muito obrigado pela participação aqui no Bom Dia Assembleia. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar nessa Escola. Essa Escola que qualifica, essa Escola que habilita e essa Escola que cumpre o papel social dela enquanto Escola. Ok, então, mais uma vez, obrigado à Expedita Castelo Branco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho